Olá pessoal, eu vou fazer hoje aqui a troca desse thumbstick do Nintendo 3DS XL, que é esse modelo maior aqui. Eu até já mostrei aqui no canal como fazer a troca do thumbstick do Nintendo 3DS original, o modelo pequeno. E a troca até que é bem parecida, vai ter algumas diferenças que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, mas como eu tinha que fazer aqui de qualquer jeito a troca do meu, né, que tá quebrado aqui, então eu achei que seria bacana fazer mais um vídeo pro canal. Então dá pra perceber aqui que o analógico tá todo solto, inicialmente saiu aqui aquela borrachinha de cima e depois a parte de baixo do plástico começou a partir e quebrar aos poucos. Eu comprei na AliExpress esse pacotinho aqui que vem 5 analógicos, infelizmente ele não tem uma qualidade tão boa quanto o do original. A parte de cima dele não é de borracha como no original, é de plástico, a diferença é que ele tem um toque meio aveludado, então assim, dá uma certa impressão de que é a borracha, mas não é. E eu peguei esse kit aqui de thumbstick porque tava com preço bem bacana, eu queria pegar pra ver se tinha uma boa qualidade. Se eu não me engano, eu acho que eu paguei aqui entre 10 a 15 reais pelo kit. Eu também já comprei lá na AliExpress dois analógicos que no anúncio dizia ser original, só que como eles não chegaram ainda, eu vou fazer a troca aqui por esse mesmo. Pra fazer a troca desse thumbstick é um processo bem tranquilo, eu acho que qualquer um aí consegue fazer, né, fazendo com cuidado e com calma. A gente vai precisar apenas aqui de uma chave Philips pra tirar os parafusos. Essa chave Philips aqui eu comprei um kit, né, achei numa loja da China que vende aqueles kits pra abrir celular e ela é bem bacana. Eu até dei a dica dela aí no vídeo que eu fiz de dicas de ferramentas, né, pra vocês. No kit também acompanha essa pecinha aqui de plástico que eu posso utilizar aqui pra auxiliar. Agora esses dois aqui são opcionais, o mais importante aqui é a chave Philips. Então pra começar aqui eu vou colocar um pedacinho de plástico bolha por baixo, né, pra não arranhar a parte de cima aqui do 3DS. Então antes de começar, veja se tem algum cartucho aqui conectado, né, tire ele. Retirar aqui também a canetinha. É bom retirar logo aqui também o cartão SD. Então pra começar aqui eu vou remover esses dois parafusos iniciais pra tirar essa tampa. Esses dois parafusos aqui eles não saem completamente, a gente apenas folga eles, né, eles ficam aqui presos à tampa. Reparem que aqui na parte de cima da tampa, bem no canto, tem um certo baixo relevo aqui, que serve pra gente poder levantar essa tampa que tá aqui presa. Então a gente pode utilizar aqui ou a unha, né, encaixar aqui a unha por baixo e tentar levantar. Ou então utilizar uma chavezinha dessa aqui. Que ele solta. Então vai puxando aqui pela parte de cima pra ele soltar todas as travas, até levantar aqui completamente a tampa e ela sair. Então agora eu vou remover aqui a bateria. Basta puxar por aqui por essa ponta e levantar. Então agora aqui a gente tem acesso aos parafusos que estão por baixo. Mas antes de retirar eles, a gente vai precisar retirar essas duas borrachinhas aqui, que servem de apoio pro 3DS. Embaixo delas tem dois parafusos. Eu acho que dá pra tentar puxar aqui com a unha pra ela sair. Tá um pouquinho ruim de tirar com a unha, vou tentar puxar aqui com a chave de fenda bem pequena. Essa borrachinha, ela fica realmente bem grudada. Sem a chave de fenda aqui, teria dado muito mais trabalho pra tirar. A primeira acabou quebrando aqui, né, quando eu tentei puxar. Mas a segunda aqui já saiu inteira. Então tenta enfiar, né, pela lateral aqui até o fundo com a chave de fenda bem fina. E depois puxar pra cima, fazer uma alavanca. Então agora eu já posso retirar aqui todos os parafusos. Se eu não me engano aqui são sete no total. Um aqui embaixo, outro aqui, outro aqui, esse daqui. Esses dois que a gente acabou de tirar a borrachinha. E por final esse último aqui que fica em cima do cartucho. De todos os parafusos aqui dele, apenas esse menorzinho aqui que é diferente, né, o que fica aqui em cima. Então depois de remover os parafusos, essa parte aqui já tá solta. Ela apenas fica presa aqui ainda por encaixes. Então pra forçar aqui, né, pra tirar, eu acho melhor utilizar essa pecinha aqui que veio no meu kit. Do que utilizar uma chave de fenda, né, que pode acabar marcando aqui o plástico. Eu vou encaixar ela aqui na fresta e puxar. É, então até que saiu bem fácil, o encaixe não é muito duro. E quando forem puxar, é, comecem a puxar aqui por baixo. Já que aqui onde tem o botão LR, tem um cabinho flat aqui preso à placa. Então eu vou levantar aqui aos poucos. Que é bem parecido com o 3DS clássico. É, aqui na parte de cima tem os conectores do botão LR. Eu vou desconectar aqui pra ficar mais fácil, né, de mexer. É, eu vou utilizar aqui também essa pecinha pra levantar ele aqui. É, eu vou remover agora esses dois parafusos aqui do analógico. Esses dois parafusos do analógico, eles já são maiores. Então é bom reservar eles aqui. Como esse thumbstick aqui tá com a parte de cima quebrada, ele já saiu aqui junto com o analógico. É, mas o seu aí, se tiver com a parte de cima inteira, ele vai ficar preso aqui embaixo. Então eu vou remover ele aqui, ele fica apenas encaixado. Logo aqui na parte de baixo tem esse anel aqui, que tem um corte no meio. Eu vou tirar ele aqui pra reservar, depois eu boto de volta. Quem quiser pode remover aqui o analógico, né, liberando essa travinha pra ficar mais fácil aqui de manusear. Mas eu acho que não vai ser necessário. Eu vou, é, colocar aqui o outro thumbstick segurando aqui o analógico, pra não precisar tirar ele e colocar. Então agora eu vou abrir aqui um pouco a tampa do 3DS, né, pra conseguir ter acesso aqui por baixo pra, é, colocar o thumbstick. É, como eu já mostrei no outro vídeo, né, reparem aqui que a parte de baixo do thumbstick, é, ele parece com o Pac-Man. Ele tem essa boquinha aqui que fica aberta pra auxiliar ali na hora de encaixar e passar pro outro lado. Então aqui por baixo eu coloco o analógico, né, e ponho ali a primeira pontinha dele pra dentro e depois eu empurro. E ele passa completamente. Então agora que eu coloquei ele na posição, eu posso colocar novamente de volta aqui esse anel que tem um cortezinho no meio. É, pode ser um pouquinho chato de colocar esse anel com corte, é, então eu coloquei uma pontinha dele aqui por dentro dessa abertura, né, e fui girando pra ele entrar como se fosse em espiral. Então depois de colocar esse anel com corte no meio, é, vamos ter que posicionar aqui o thumbstick na posição com a boca dele aqui aberta pra cima ou pra baixo. Já que esse furinho aqui no meio, ele tem um formato oval. E depois disso, eu coloco aqui o outro anel por cima. Então agora eu venho aqui com o analógico e coloco por cima pra ele encaixar. Depois de colocar esse thumbstick aqui no lugar, eu tô percebendo que ele ficou bem mais alto do que deveria, né, do que o normal. Então parece que não é de boa qualidade aqui esses thumbsticks. Por enquanto eu vou deixar o meu conhecer aqui mesmo. Quando chegar os originais eu vou fazer a troca. Então aí na descrição eu vou deixar o link dos thumbsticks originais que eu comprei. Aqui na parte de baixo ficam soltas essas duas pecinhas aqui. Então se por acaso vocês mexerem, né, com o aparelho aqui e cair a pecinha, é só colocar ela de volta no local. Então agora podemos montar novamente o aparelho. É, eu vou posicionar aqui, né, essa parte de cima dos botões LR pra encaixar aqui nos conectores. E é bem fácil de conectar, só colocar aí em cima e pressionar. E pressionar aqui um pouquinho, né, pra sentir todos os cliques, pra ver se ele encaixou corretamente no lugar. Então agora eu já posso colocar de volta todos os parafusos. Então essa tampa traseira aqui é só encaixar aqui a parte de trás primeiro, né, com ela assim inclinada. E aí pode pressionar aqui nas laterais pra sentir o clique, pra ela encaixar no local. E agora basta aqui apertar os parafusos. Colocar aqui as borrachinhas de trás. O cartão de memória. E as tilos. Bom, então tá aí, né, aparelho pronto pra jogar. Já com o analógico trocado aqui, funcionando tudo normalmente. Infelizmente esse thumbstick aqui que eu peguei mais baratinho, ele não é muito bom, porque ele fica mais alto do que o normal. Então fiquem atentos a isso, né, na hora de comprar um desses da China, tente pegar o que lá no anúncio diz que é o original. Boa pessoal, então é isso. Um tutorial aí bem rapidinho, mas eu acho que é válido pra somar o canal. E lembrando que eu também já fiz aqui no canal a troca do thumbstick do modelo clássico, né, o primeiro modelo do 3DS. E eu espero que esse vídeo tenha sido a mão na luva para vocês. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão, deixem aí nos comentários. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri